Olá, você que nos acompanha neste exato momento, me encontro em frente à Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, onde vou trazer informações sobre uma operação que aconteceu entre as Polícias Militar e Polícia Civil e a equipe da DEA, Divisão Especializada em Apuração de Homicídio, onde realizaram algumas apreensões. Pelo menos 35 pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Essa operação foi desencadeada em um clube aqui da cidade, onde havia alguns menores que estavam ingerindo bebidas alcoólicas, foram encontradas também drogas, mas quem vai trazer informações sobre esse caso, como realmente aconteceu essa operação e de que forma receberam as denúncias, é o delegado Dr. Bruno Machado. Ele, delegado da 21ª DPH, mas está no plantão do final de semana aqui na Delegacia de Santa Cruz. Doutor Bruno, essa operação, há um tempo aí vocês já vinham monitorando esse clube, essa casa de show, até por questões de segurança, porque muitos menores ingerindo bebidas alcoólicas, informações também que se prostituindo, enfim, várias situações que vocês já haviam recebido de denúncias aqui e hoje vocês montaram uma equipe, já que aproximadamente 300 pessoas estavam nesse clube. Como é que foi essa operação e por volta de que horas vocês chegaram e realizaram aí esse trabalho aqui em Santa Cruz de Capibaribe? Bom dia. Boa noite, Javis. Então, quando eu retornava do almoço, junto com a minha equipe, entrando aqui na delegacia, eu ouvi músicas de conteúdo de apologia ao crime, sabe? A música naquele momento cantava um trecho dizendo que demorou a formar o bonde dos maconheiros. Nesse primeiro momento eu fui até a delegacia, ao local do evento, solicitei a presença dos organizadores e orientei a eles quanto ao conteúdo das músicas que estavam tocando e principalmente por se tratar de um local que foi de frente à delegacia de polícia. Nesse primeiro momento eu e os policiais que me acompanharam, a gente já visualizou uma grande quantidade de aparentemente adolescentes sem nenhum responsável legal naquele momento. E por essa razão, quando retornamos à delegacia, fomos até a varanda, que como dito, fica de frente a esse clube, e começamos a fazer observações. A gente então verificou que, sem nenhum tipo de controle, essas crianças e adolescentes ali do local faziam consumo de bebida alcoólica e em outros grupinhos a gente pôde verificar também fumaças que muito provavelmente seriam de substância estorpecente. Nesse momento, chamei a equipe do DEA, nós decidimos fazer uma abordagem preventiva no local, a equipe do DEA, nesse final de semana, coordenada pelo doutor Júlio. Visualizamos aqui da varanda da delegacia, que aproximadamente entre 250 ou 300 pessoas estavam no recinto. Por essa razão, a gente solicitou também aqui a ajuda dos companheiros da polícia militar, e de imediato foram encaminhadas viaturas para a delegacia. E fizemos então uma ação conjunta ali no clube. Abordamos todos os integrantes daquele evento. Constatamos no local crianças de 12 anos de idade, a qual nos relataram que nessa tarde faziam consumo de bebida alcoólica. Outros adolescentes entre 13 e 17 anos de idade, nos relatando que fizeram consumo de substância estorpecente, sem nenhum tipo de controle no local do evento. Indagados também nos relataram que não eram solicitados nenhum tipo de identificação para comprar ingresso, para entrar no estabelecimento, para fazer compra dessas bebidas. Enfim, após todas essas abordagens, nós conduzimos até a delegacia aproximadamente 35 pessoas, dentre crianças de 12 anos de idade, adolescentes entre 13 e 17 anos, e também alguns adultos que foram encontrados com drogas, e os organizadores do evento, contra os quais foi lavrado um auto de prisão em flagrante, delito, por justamente vender bebida alcoólica a menor de idade. Durante os trabalhos, foram realizados 5 TCOs, sendo 3 por receptação cuposa, uma vez que foram localizados ali também telefones com restrição de roubo ou furto, e também quantidade de drogas para consumo com essas crianças e adolescentes. Doutor, as mães dessas crianças de 12 e 13 anos que estavam nesse recinto, o que ela relatou para o senhor? Você chegou a conversar com ela, se ela estava ciente, se ela foi conivente, se permitiu que o filho fosse para um local desse? Então, Jabes, entre crianças e adolescentes, foram aproximadamente 30 pessoas. Algumas mães diziam que sabiam que o filho estava se deslocando aqui pelo Clube Piranga, e outras dizendo que não sabiam, que os filhos falaram que ia para a casa de um coleguinha e acabaram vindo para o clube. Foi feito também um trabalho de orientação em relação a essas mães, que tomem cuidado, tomem conta dos seus filhos, fiscalizem com mais cautela o local onde esses meninos estão frequentando. Como eu disse, era um local de fácil acesso à bebida alcoólica, pior ainda, as substâncias estorpecentes. Qualquer pessoa que estivesse naquele recinto, que quisesse fazer a utilização dessas substâncias, iriam fazer sem o menor tipo de controle, se não é esse trabalho preventivo aqui, posteriormente repressivo da Polícia Civil e Polícia Militar. Então, a gente orienta os pais, crianças de 12 anos de idade, é inimaginável pensar que possam ter autorização para frequentar esse tipo de festa, e muito menos é desacompanhado do seu responsável. Foi feito também aqui um trabalho, foi feito o lavrado, o ato de prisão em flagrante, os organizadores do evento, porque eles são responsáveis por tudo que acontece. No evento, os organizadores são responsáveis. Não adianta chegar aqui na delegacia com o discurso de que foi repassado para a equipe de segurança, foi repassado para as pessoas que estão tomando conta do bar, a orientação de solicitar documento. A responsabilidade são dos organizadores e do dono do estabelecimento. E fica essa informação também aos demais organizadores aqui de Santa Cruz Capibaribe e donos de estabelecimentos de festa, que o controle vai ser contínuo. A gente recebendo qualquer tipo de situação de denúncia, de que festas está sendo presenciado, está sendo preenchido por crianças e adolescentes fora do contexto legal, a gente vai fazer esse tipo de ação. As pessoas irão ser conduzidas para a delegacia, vão responder procedimento. Enfim, não podemos abrir mão da nossa juventude, não podemos dar esse tipo de abertura para a nossa juventude. Cada dia mais está se aproximando desse contexto de bebida alcoólica, de drogas. A gente vai combater e a gente solicita também que a população de Santa Cruz que sabendo ou tendo informações de locais onde crianças estão sendo expostas a esse tipo de contexto, que entre em contato com a delegacia, que a gente vai fazer todas as diligências possíveis. O local vai ser interditado, doutor? Vai funcionar normalmente? Claro, devido se tiver toda a documentação, a regularização, no caso, o Alvará, enfim. Vai ser interditado? Foi multado? Eles vão ser apresentados em audício de custódia ou esse crime que eles cometeram, cabe fiança? Então, Jabs, inclusive um interrogatório aqui dos organizadores. Eu questionei em relação ao controle de decibéis, uma vez que o clube fica no centro da cidade e não tem qualquer tipo de isolamento acústico. Eles disseram que não tem esse tipo de controle. Enfim, nós terminamos com o evento, obviamente, hoje. Fizemos o procedimento, esse crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é justamente de vender ou conceder à criança bebida alcoólica. Infelizmente, ele é no contexto de que nos obriga, quanto à autoridade policial, a arbitrar a fiança. A gente arbitrou a fiança de uma continha até vultosa, mas os organizadores efetuaram o pagamento, vão responder aqui o procedimento de liberdade. E em relação ao contexto futuro do local do evento, a gente amanhã encaminha os procedimentos, tanto para o promotor da cidade, o doutor Hiron, como também o doutor Luz, que é o promotor competente da infância e juventude, para que a gente, numa ação conjunta, possa ver o destino aqui desse local. Muito provavelmente, eu já opinei pela interdição desse clube para eventos, até que eles se adequem àquilo que a legislação nos impõe, que é isolamento acústico, que é uma maior fiscalização e controle da entrada de menor no estabelecimento, principalmente com esse fácil acesso à bebida alcoólica. E questão de multa e outras coisas futuras, a gente vai decidir durante a semana em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público. E fica a informação para que, em outros locais aqui da cidade que tem evento, caso tenham informações de que crianças estão frequentando esses locais sem a devida fiscalização e sem responsável legal, que encaminhe aqui para a delegacia, denunça, que a gente vai fiscalizar, a gente vai averiguar e todos os responsáveis serão conduzindo a delegacia. E os donos dos bares e restaurantes e, principalmente, quem for fazer evento, que tome muito cuidado nessa questão ou fornecer, ou oferecer, ou se chegar algum menor sem o responsável, que fique ciente, porque pode pagar na justiça, pode acabar sendo preso em flagrante, igual aconteceu com os organizadores desse evento, igual o senhor frisou aqui, para o pessoal aí ficar esperto nessa situação, porque o Conselho de Tutelar também esteve no local, e também já fica até um aviso para as mães, você mãe, você dona de casa, que tenham cuidado também, porque se você permitir que seu filho vá para um local desse, uma festa onde tem bebidas e drogas, você pode perder a guarda do seu filho e você pode ser presa. Então, Jabson, como eu venho frisando aqui em todas as minhas entrevistas, a gente teve um aumento no efetivo, polícia civil, polícia militar, então o combate é um combate sério em todas as searas possíveis em relação a delitos, nossa polícia é uma polícia que está atenta a todas as necessidades de Santa Cruz e Capibaribe, e dentre essas necessidades estão o acompanhamento mais próximo da situação de menores, de adolescentes e de crianças. A gente não vai admitir que em Santa Cruz esse tipo de conduta por parte de donos de estabelecimento comercial, principalmente aqueles que fornecem bebida alcoólica, seja restaurante, seja um bar, seja uma casa de festa, a gente vai fiscalizar, não é permitida a entrada de crianças nesses locais, dependendo do horário, nem mesmo acompanhados de responsável legal, e como eu disse, não adianta chegar na delegacia com o discurso de que orientei meu funcionário, é dever do organizador do evento, é dever do dono do estabelecimento solicitar de cada pessoa que chegue ao seu estabelecimento para fazer compra de bebida alcoólica, solicitar a documentação para averiguar e ter certeza que essa pessoa é uma pessoa já com mais de 18 anos e portanto com o livre-arbítrio de comprar bebida alcoólica ou não. Doutor, muito obrigado por suas informações, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram aqui, nessa casa de show que fica aqui em frente a delegacia, vamos até preservar o nome da casa de show que não tem nada a ver com a situação, mas vocês foram lá, realizaram o trabalho de vocês, conduziram essas pessoas, igual o senhor frisou, dois autuados em flagrante, e pelo menos aí então 33 pessoas que tiveram TCOs, outros foram só apenas ouvidos e liberados porque havia muitas pessoas que estavam com alguma pendência, que estavam com algum produto ilícito que acabou sendo apresentado aqui na delegacia. Perfeito, Jair, isso é a maioria das pessoas com o serviço para prestar depoimento nesse sentido, de que estavam utilizando substâncias do paciente, fazendo uso de substâncias do paciente, que não estava nesse momento. Enfim, três foram conduzidos, ouvidos, alguns outros jovens assinaram o BOK, né, o BOK, justamente, de estar utilizando a imposta do substâncias do paciente e outros três por estar importando a telefone com restrição de roubo ou futebol. Então, eu conversei com o delegado Dr. Bruno Machado que trouxe informações sobre essa operação que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe na tarde desse domingo, onde resultou em 35 pessoas apresentadas aqui na ADP de plantão. 33 TCOs, BOX foram registrados, também pessoas que foram ouvidas e liberadas, três celulares com restrição de roubo ou furto, também foi recuperado por parte da Polícia Civil e Polícia Militar, um trabalho em conjunto, onde resultou nessas pessoas que foram conduzidas. Os autolados em flagrante, as pessoas, os organizadores desse evento, muitas crianças que estiveram também nesse local foram conduzidas onde os pais já vieram aqui buscar os seus filhos e levaram para a sua existência. Como falei há pouco, você é pai de família, você é mãe de família, cuidado onde os seus filhos estão andando, porque é complicado a situação, vocês podem responder na justiça e perder até a guarda do seu filho. Em qualquer momento, eu volto com mais informações sobre o atropelamento que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde o andarilho acabou sendo atingido com uma pedrada na cabeça, tombou no asfalto, um veículo vinha e acabou atropelando esse homem que foi conduzido para o que foi transferido para o Hospital Regional do Agreste em Caruano. Já já eu volto com informações sobre essa ocorrência que aconteceu aqui também em Santa Cruz do Capibaribe. do Capibaribe.